Salve galera, Douglas Boletinaria com mais um vídeo para o canal The Last Day Bem, primeiramente vou mandar um grande salve para o canal Zumbi do Gameplay E o vídeo de hoje vai ser a invasão do setor 7 Eu já fui ali, mas só que eu ainda não liberei Eu acabei vindo para a delegacia Para a delegacia aqui sem querer Era para ter vindo para cá Então vamos correr lá para o acampamento no setor 7 Então galera, se você nunca foi aqui Se você tem curiosidade de saber Já assista o vídeo até o final Para ver como é que funciona aqui este lugar, tudo bem? Chegamos aqui no setor 7 galera Nossa, faz tanto tempo que eu vim aqui que eu nem lembrava mais disso, tá? Eu já peguei já os itens que tinha aqui Se eu não me engano tinha arma Vamos lá consertar o computador logo, né? Nossa Ué Nossa, dava para mim ter vindo Espera aí, vamos colocar aqui Nossa, será que pede mais itens lá dentro galera? Puxa mano, eu acho que pede mais itens lá dentro Ou são esses aqui só diminuiu? Espero que seja só esses, tá galera? Qual o tanto item que eu trouxe aqui para abrir o setor 7? Finalizar Deixa eu tirar um print aqui da tela Vou postar lá no grupo, tá galera? Vou deixar o link aí do grupo também, tá? V-Lash Day Muito louco o grupo Finalizar Puxa galera Vamos ver aqui Eu espero que a gente não tenha que colocar mais nenhum... Ah, diminuiu mano Nossa, eu tinha um print ali galera Que tinha todos aqueles itens aqui Ah não, meus itens ficam ali Né? Caramba Parece que eu tinha perdido Vamos lá Ó Show de bola hein galera Fica no último Conhecendo o setor 7 galera Opa Preparativos já entrou no local Show de bola hein galera Controle do envenenamento O nível elevado da radiação no setor 7 Faz o vírus mudar Para evitar que essas cepas se espalhem É estritamente proibido levar qualquer coisa além da muralha Então é isso galera A gente não pode levar nada Tá com tudo no cheio Sangue, vida, sede Não estava Então A gente já Sei lá Acho que eles dão um lanche ali pra gente Né? Antes de a gente entrar Cafézinho Caramba Da hora hein galera O que vocês estão achando aí Do setor 7 Vocês já vieram aqui Ó Primeira vez É, primeira vez Não sei nem como Estranho E aí estranho Salve Olha Que as tarefas aqui Colete madeira Colete pedra Produza uma machadinha Aí você ganha Ó os itens que vêm aqui galera Pra vocês que tenham a dúvida aí Eu não sei se deve ser muito difícil Né? Mas olha Tem bastante itens aqui Ração pra cachorra Muito show de bola Isso aqui galera Ó A missão já aparece aqui do lado Estoque O que que é isso aqui? Ah Que é pra você fazer tipo um depósito Das suas coisas Certo? Eu não sei o que é aqui O que que é isso aqui? Não dá pra abrir Tá? Vai ter que mexer no rádio aqui Tá galera? Hum Eu tenho as áreas aqui Tá galera? Bem Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui Uma gameplay Pra gente poder tá indo Tá? Nesses setores aí Deixa eu pegar Deixa eu clicar aqui em um Dificuldade 3 Certo? Difícil Desconhecer Ó Aqui dá pra clicar Setor 1 Ó Também Bastante difícil E aqui É onde a gente tá Posto avançado Abandonado Que pode ser restaurado Pelos esforços Conjunto de um pan Muitas vezes Torna-se nesta área Uma tempestade capaz De seguir Todas as construções Em volta E aqui É onde a gente tá Tá galera? Ó Então aqui é onde a gente tá No setor 7 Ponto de controle No limite do ermo Certo? Aqui é o posto avançado E uma área Ai Vamos ver aqui Eu vou em uma Vamos fechar Vamos ver lá Só pra mostrar aí Como é que é Tá galera? Eu também não sei Como é que é Seguei A dificuldade É grande Tá? Nossa Eu tô invulnerável Puxa Eu não tô entendendo Eu tenho que ter uma roupa Galera É o seguinte Eu vou morrer aqui Eu tenho que ter Eu esqueci De pegar Eu tenho que pegar Uma roupa especial Tá galera? Vamos voltar lá então Que burro Que burro Nossa Isso é um burro Cara Isso é um burro Demais Isso faz coisa burra É que eu não assisti nenhum vídeo Aqui do setor 7 Nem nada Tá galera? Eu tô vindo aqui pela primeira vez Eu só vi só um print ainda Que pelo que eu vi Tava desatualizado Caramba Eu já perdi energia Ó Pega o equipamento Olha aqui Olha aqui Galera A gente precisa Desse equipamento Aqui Tá vendo? Não seja burro Que nem eu Tá? Não seja burro Que nem eu Vamos voltar lá Caramba Não seja burro Que nem eu Tá galera? Oxe Tem mais uns players Aqui Ó Ó Ó Já viu O otário Ele já fez Tá vendo galera? Por isso Você tem que assistir Meus vídeos Aí Tá? É Ó Ó Vamos Vamos Com o velho Aqui O que a gente tem que fazer? Eita Puga Corre Bicho Nossa Senhora Meu Deus Nossa Galera Galera Não vai dar pra gente ficar aqui Não sei nem o que é pra gente fazer aqui Tá galera Eu não tô vendo Muitos itens Eu não tô vendo nada aqui pra gente craftar Eu acho que a gente tem que trazer aquele zumbi aqui pra esses Devorador Devorador Nossa Não Ai caramba Nossa senhora Galera Eu vou Vamos 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 Galera Galera Mano É muito difícil É muito difícil É muito difícil Estudos Muitos sobreviventes Acham que algum dia Descobrirão a verdade Sobre o Subto Epidêmico Eles dizem que a informação Que desvenderá O segredo Pode ser Encontrado Nas terras Infectadas Além da muralha Olha galera Será que vai ter Alguma próxima atualização Pra depois da muralha Claro né galera É só guardar Bem O vídeo É Praticamente é isso Tá Eu queria mostrar aqui pra vocês Como é que funciona o Sator 7 Eu vou embora Tá galera Depois eu vou vir aqui com mais calma Não O que eu posso Pessoal Ah eu tenho que tirar Opa Aí também fica difícil Certo É bom vocês assistirem Os meus vídeos Que aí Você já sabe o que fazer Aqui tá Que nem esse da roupa Você viu que já tinha um desavisado Eu também fui um Você assistindo meu vídeo Você Não vai ser um desavisado Tá Então é isso Vou finalizar o vídeo Por aqui Tá Opa Porque não vai ter condições Que você precisa do clã Tá galera Então dicas aí também Sobre o Sator 7 Eu não conheço muito Se vocês tiverem aí Comentem aí Deixem nos comentários Pra gente poder conversar aí Sobre o jogo Tá O canal é pra isso É pra conversar Sobre o jogo Então quanto mais pessoas aí Comentando Deixando as suas avaliações Se caso não tiver alguma coisa Que não goste Deixe a sua avaliação aí Comente Tá Porque aí eu vou conseguir melhorar Nos próximos vídeos Tá galera Então um grande salve Ó Interessante que a gente Sai aqui fora Não tem como sair pra dentro Né Mas A gente não precisa mais Naquela Deixa eu ver se os meus itens Estão aqui Ainda bem que não precisa Colocar essa barra de cobra Eu nomeizei 10 barras de cobra Galera Esse todo Então é isso Tá galera Vou deixar andando aqui Pra residência Enquanto eu fecho o jogo Vou fazer outras coisas Tá Então até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri